Vamos para o Vale do Rio Doce, onde na cidade de Mutum, a Polícia Militar registrou dois acidentes com vítimas fatais num intervalo de menos de 10 horas. O Miguel Brás chega ao vivo com as informações. Miguel, boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a nossa programação. Exatamente esses dois acidentes foram registrados nesse domingo na cidade de Mutum. O primeiro teve como vítima Márcia do Carmo Souza, de 34 anos, que morreu após ser arremessada. Conforme a Polícia Militar, o fato foi na rodovia MG 108 e dentro do carro, um VW Gol, estava um homem de 37 anos preso às ferragens e que seria o esposo de Márcia. Quando a PM chegou, deparou com a mulher morta. A área foi isolada para os trabalhos periciais e, após todos os procedimentos, o corpo de Márcia foi liberado por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já o homem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da região. Para a polícia, ele contou que não se lembrava do que causou o acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no sangue, o que resulta em infração administrativa. Diante da situação, foi feito o auto de infração de trânsito.